Fala galera, tranquilo, beleza? Amiga do NW Informática falando aqui Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu recebi aqui galera E sim, a placa mãe que tava vindo da China pra encaixar o Xeon LGA2011 Não chegou É, não chegou ainda galera, não chegou Porra, pelo amor Não chegou a placa da China, aquela que foi comprada no vídeo lá do desempenho do Core 9 Mas chegou pra mim essa aqui ó galera Essa X79 também chinesa, LGA2011 Chegou uma placa mãe aqui De outra marca, essa marca aqui é a Ruanan Aquela que a gente comprou naquele vídeo, era uma Clisbury, Clisbury, acho que é assim que se pronuncia Uma marca diferente Porém, se a gente olhar tanto na estética e tudo mais A gente vai ver que são placas bem semelhantes E dá pra dizer até que são a mesma placa Na verdade só muda o nome, a etiqueta, a estampa E além de eu ter recebido essa placa aqui galera Eu recebi também um Core 73820 Também, soquete LGA2011 Como o Xeon E5 2650 V2 E esses dois itens aqui galera Foram uma doação que foi feita aqui pro canal Pelo Dante de Brasília galera Eu já quero agradecer ele E eu fiquei muito feliz com isso aí galera Com certeza né Quem é que não ia ficar feliz com um negócio desse? É ué Então Dante, muito obrigado pela doação Cara, de verdade de coração O Dante quis que eu visse isso aqui Na verdade como um patrocínio também Pelas palavras dele né galera Que além do Dante ter possibilitado A gente tá conseguindo fazer os testes do Xeon Que tão aqui né Que vocês já sabem Já mostrei pra vocês em lives E comentei em alguns vídeos do canal O Xeon que veio da China lá Chegou em 10 dias galera Só que a placa mãe ainda tá vindo Passou um mês, passou mais de um mês E ainda tá vindo Então ia demorar mais E agora graças a essa placa mãe aqui do Dante Nós vamos conseguir fazer antes Antecipar esses testes aqui E ver os resultados do Xeon Mas enfim galera Nesse vídeo nós vamos ver essa placa aqui O X7 nós vamos deixar meio de lado Nesse vídeo de hoje Tá, eu vou tá já instalando o Xeon aqui A gente vai fazer isso aqui no vídeo de hoje E fazer já um teste hoje no Assassin's Creed Odyssey Pra ver como é que fica esse game Que a gente já sabe que usa muito processador E eu vou ver o Xeon o que ele faz nesse game Sem mais enrolação Vamos para a bancada Abrir essa bichinha aqui Vamos lá Aqui eu tenho o Xeon né galera Vamos ver aqui E5 2650 V2 Pra quem não chegou a ver ainda Esses processadores aqui galera Eu vou pegar aqui um processador Intel de segunda geração Pra vocês terem uma ideia do tamanho e a diferença LG A155 Olha aqui ó Olha a diferença do tamanho do bicho aqui ó É grande E vamos concentrar só um pouquinho na placa mãe aqui agora Olha só De início a caixa que a gente tem né Tem meio que aqui um O pessoal mais velho que vai ver isso aqui Vai achar que é um Spectre Man aqui Ou Ultra Man Abrindo a gente tem mais umas coresinhas Com alguns símbolos aqui Chinês, japonês, mandarim Não sei o que é isso aqui galera E aqui a gente começa a já ter visão de coisas Que nos interessam de fato né Aqui a gente tem a base pra culas Placa mãe Muito bem Vou deixar ela pra cá um pouquinho Só um pouquinho tá Aqui nesse plástico a gente tem Tanto um pouco de pasta térmica aqui Tem parafusos pra fixação da placa mãe E também esses pretos aqui São os pinos de fixação dessa base Da base aqui de instalação de cooler tá Espelho sem nenhum mistério né galera Espelhinho da placa mãe Um cabo SATA CD com drivers Eu não cheguei a abrir ainda esse CD aqui Pra ver os drivers que vão ter Eu acho que vão ser drivers pra Windows 7 Não tenho certeza tá E aqui a gente tem aqui Acredito ser o manual né galera Eu não vou saber dizer aqui se é o manual não Aqui o que eu vi tinha um negócio É aqui ó Warranty card É da garantia né E aqui também é o manual de instruções aqui Mostrando o que é cada coisa aqui ó Tem a foto da placa mãe aqui Agora é a parte da felicidade né Olha só Esteticamente muito bela a placa né Muito bela Soquete muito grande né Se eu pego aqui eu consigo ver a diferença de peso dos lados Por ter esse dissipador maior aqui No VRM O soquete é bem maior Enfim temos dois PCS Express X16 aqui Operam a 3.0 Conexão aqui de M.2 Pra SSDs e tudo mais SATA 3 aqui também Uma conexão SATA 3 USB 3.0 Capacitores aqui da placa galera Todos os capacitores são sólidos Tá Isso é um ponto positivo Claro que no uso também Eu vou ter que ver Questão de aquecimento aqui VRM aqui E tudo mais né 4 slots de RAM né galera Aqui a gente vai poder trabalhar em até Quad Channel Ou seja 4 canais de memória A largura de banda A gente consegue quadruplicar Então não é o Dual Channel convencional Que a gente faz nos PCs né Que a gente fala mais comumente aqui Com o Zoom e com essa placa aqui A gente consegue trabalhar em Quad Channel Então é o dobro disso ali ainda né O dobro do Dual Channel Ó muito bom né Então galera Vamos fazer a instalação do Zoom aqui Já vou usar aqui a A própria caixa da placa Como base de trabalho E instalação das coisas tá Ó eu tenho que abrir dos dois lados aqui Tirar essa capinha que tem Ó removido Tamo com todos os pinos expostos aqui agora né Do Socket aí Essa é a hora que o pessoal mais leigo Se caga né galera Botar o processador aqui Ai meu Deus Será vai estragar os pinos É tem que cuidar tem que Mas tem que ir só com a mão firme Que não tem esquema não Muito bem O processador já tá instaladaço então Vou instalar esse aqui A base de fixação aqui Do cooler Só encaixo aqui E agora eu vou pegar isso aqui né Só pra dar pressão O cooler que eu vou estar utilizando aqui galera É o DX2011 Tá o da Dex Ele suporta processadores com TDP de até 130 watts Certo Lembra vocês que o Zion aqui Este modelo de Zion tem um TDP de 95 watts Então em tese pelos números Estamos tranquilos em questão de refrigeração Pasta térmica aqui Eu vou estar usando essa pastinha aqui galera Da Deepcool Z5 Certo E as memórias RAM galera De início eu vou estar utilizando Os 16 GB DDR3 De 1333 MHz Que eu usava no meu Zion X3470 Tá Vocês estão vendo que na verdade Até o cooler eu já peguei dele ali né Eu fiz uma rapa aqui ó Tô Tô rapando aqui mesmo Eu vou botar um outro cooler nesse Zion aqui E as memórias eu vou ver ainda se eu vou pegar umas outras Ou se eu vou dividir 8 GB pra cada um dos kits Isso aí eu vou pensar ainda Mas hoje pra gente testar aqui Eu vou botar totalmente os 16 GB aqui Porque eu quero ver o Pad Channel aqui também né Aqui neste caso É essa placa aqui mais comum vamos dizer assim A gente vai A gente tem um canal pra dois slots né galera E aqui a gente vai ter um canal pra cada slot Pra início de tudo aqui galera Eu vou botar uma GPU simplesinha Pra mim fazer um teste de estabilidade Aqui ver como é que vai estar o sistema Se ele vai aguentar um bom tempo ligado Eu vou botar uma GT710 aqui tá Sem muito esquema não E depois de fazer o teste de estabilidade Eu vou botar a RX570 Que eu tenho ali parada Aguardando Pra montagem de um kit tá Agora só mesmo eu Conectar minha fonte e o HD né Mais de pertinho aí pra vocês Memoriazinhas Ó USBs traseiros aqui tem 8 Ó 2 3.0 Então galera aqui ó O teste de estabilidade tá correndo já por 54 minutos Já logo vai pra 55 minutos Quase uma hora de teste aqui A placa mãe tá deixando os íons trabalhar 3.99 GHz São 3 GHz aqui tá A gente pode ver no CPU-Z O multiplicador aqui tá em 30 Vezes aqui o base clock que é 100 né 99 e tal Que dá os 2.99 O V-Core aqui a gente tá vendo que tá em 1 Ele dá umas osciladas pra 1.08 E aqui também em outro monitoramento a gente vê as temperaturas E os núcleos Temperatura máxima aqui foi no núcleo até agora Núcleo 3 aqui Na verdade é o 4 Então tanto faz também né Começa a contagem no 0 aqui 45 graus em um dos núcleos aqui E a utilização dos núcleos que ainda tá tudo aqui Os 8 núcleos e as 16 strats Estão todos 100% aqui Então por enquanto tá Tá tranquilo né galera Durante 55 minutos aí Rodou sem problema o teste de De estresse aqui Estabilidade Não teve desligamento Não teve tela azul Show de bola Então terminado o teste de estabilidade galera Eu fiz o seguinte Eu substituí a placa de vídeo Coloquei a RX 570 Nós vamos estar rodando o game na resolução 720p Em qualidade baixa tá Então a RX 570 que eu tenho aqui da MSI É mais que o suficiente pra essa qualidade gráfica A gente vai passar uma carga enorme de trabalho pro Xeon aqui E ver quanto FPS ele vai conseguir entregar nesse game aí tá galera O V-Core tá em 0.7 agora Já deu uma baixada Ok Vamos ver aqui o benchmark Fazer um benchmark inicial aí Pra gente ver a pontuação que ele vai pegar Olha só galera Tá pegando 3 mil pontos 3.058 pontos O meu Ryzen 7 2700 Ele pega 4.500 pontos tá Ó o single thread aí 336 Bacana Bacana Por custo do processador né galera 200 reais Essa pontuação aqui Vamos falar o que disso aqui né Muito bom Muito bom mesmo Olha só a memória galera Que eu quero que vocês vejam também né As memórias que a gente instalou aqui Que era no meu outro kit do Zinho Que eu tô utilizando aqui Não são memórias ECC de servidor São memórias DDR3 convencionais De 1.333 MHz Feito isso aqui Vamos agora pro benchmark Do Assassin's Creed Odyssey Melo do game aberto Configurações aqui ó 720p a resolução Sem V-Sync ligado Qualidade baixa galera O mínimo do mínimo Em 720p Estamos então Iniciando Gravação da média 1% low 60 fps no momento aqui Vocês tão vendo aí A montoeira de núcleos E threads aí né galera 16 threads no total aí 16 núcleos Muito bem Dificilmente vão tá chegando A 50% 60% de uso Esses núcleos aí Andando 50 fps pra gente aqui 49 aqui nesse trecho Onde já tem um peso maior aí Tem uns NPCs E alguns objetos Acumulo maior de objetos aqui né galera 51 fps Uso de memória RAM No sistema que tem 16 GB Que tá usando 5.6 GB de RAM A memória de vídeo da RX 570 Tá em 2 GB Onde ela tem 4 GB disponíveis Então por parte da placa de vídeo Tá bem tranquilo 60 fps novamente a gente pegou aqui A média até o momento aqui Que já tá finalizando É 54 fps E 1% low foi de 40 fps Acabou atualizando agora Quando eu tava falando 52 fps E tranquilo né galera Temperatura aí do processador Também muito boa Muito boa mesmo Com o DX2011 O coolerzinho E aí também pelo menu do game O resultado final Então galera Essas foram as impressões iniciais Do Zhiyun Da China LGA2011 Com a placa-mãe chinesa também O E5 2650 V2 Tá Espero muito que vocês tenham gostado Galera Se gostou não esquece de deixar o like Se inscreve no canal aí também Temos vídeos todos os dias De testes e preços de gêmeos baratos Bate-papo aí Sobre os preços de hardware Como é que tá O que vale a pena O que não vale a pena Mais uma vez Muito obrigado ao Dante Que fez esse patrocínio aí Enviou essa placa aqui E mais o i7 Obviamente né Muito obrigado Dante Valeu mesmo Eu achei já muito interessante No CPU-Z Batendo 3 mil pontos Cara Pô Processador de 200 e poucos reais Cara Bater 3 mil pontos Em benchmark No CPU-Z ali Não é pouca coisa Cara Vamos falar sério É verdade Então com certeza Meu ponto de vista Inicial aqui Que a gente tá vendo Tá Tá vendo agora mesmo Na mão o negócio né Vale a pena Muito obrigado por ter assistido até aqui Grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo E valeu